Que piada ainda te faz rir? Mano, faz tempo que eu não escuto nenhuma piada, principalmente que me faz rir. A piada do monge. Um homem estava dirigindo pela estrada e de repente seu carro dá problema perto de um monastério. Ele vai ao monastério, bate na porta e diz, o meu carro quebrou. Você acha que eu poderia ficar para passar a noite? O monge o aceita educadamente, lhe dá de comer e até mesmo conserta seu carro. Enquanto o homem tenta dormir, ele ouve um som estranho. Na manhã seguinte, ele pergunta aos monges qual era o som, mas eles respondem, não podemos dizer, você não é um monge. O homem fica desapontado, mas agradece mesmo assim e segue seu caminho alegre. Alguns anos depois, o mesmo homem tem seu carro quebrado novamente em frente ao mesmo monastério. O monge o acolhe, o alimenta e até conserta seu carro. Naquela noite, ele ouve o mesmo barulho estranho que havia ouvido há anos atrás. Na manhã seguinte, ele pergunta o que é, mas os monges respondem, e não podemos dizer, você não é um monge. O homem diz, ok. Estou morrendo de vontade de saber, se a única maneira de descobrir o que era aquele som é me tornando um monge. Como posso me tornar um monge? O monge responde, você deve viajar pela terra e nos dizer quantas folhas de grama existem e o número exato de grãos de areia. Quando você encontrar esses números, você se tornará um monge. O homem se dedicou à sua tarefa. 45 anos depois, ele volta e bate na porta do monastério. E ele diz, eu viajei pela terra e encontrei o que você pediu. Existem 145.236.284.232 folhas de grama e 231.281.129.382 grãos de areia no chão. Quem que contou tudo isso? O monge responde, parabéns, agora você é um monge, agora vamos te mostrar o caminho para o som. O monge conduz o homem até uma porta de madeira, onde o monge-chefe diz, o som está logo atrás daquela porta. O homem estende a mão para a maçaneta, mas a porta está trancada. Ele diz, muito engraçado, posso pegar com a chave? Os monges lhe dão a chave e ele abre a porta. Atrás da porta de madeira há outra porta de pedra. O homem exige a chave da porta de pedra. Os monges lhe dão a chave e ele a abre, apenas para encontrar uma porta feita de rubi. Ele exige outra chave dos monges, que a fornecem para ele. Atrás dessa porta há outra porta, esta feita de safira. Assim foi até que o homem passou por portas de esmeralda, prata, topázio e ametista. Por fim, os monges dizem, esta é a última chave da última porta. O homem fica infinitamente aliviado. Ele abre a porta, gira a maçaneta e fica surpreso ao encontrar a origem daquele som estranho. Mas não posso dizer o que é porque você não é um monge. Ah não, véi. Não, vai se ferrar.